Música Boa tarde, começa o vídeo. Boa tarde, começa agora mais um Link Sebrae. E hoje vamos falar sobre o mercado de freelancer. O que o trabalhador sem vínculo hipergatício deve ter para manter a produtividade em tempos de crise? Música Por causa da crise ou simplesmente por opção, muitos brasileiros estão ganhando a vida hoje com uma atividade de freelancer. Quem trabalha sem vínculo hipergatício garante que a principal vantagem disso é a flexibilidade. Mas também é necessário destacar a disciplina como um dos pontos-chave do sucesso desses profissionais. E para falar sobre isso, estou aqui com o consultor do Sebrae São Paulo, Luiz Cláudio. Tudo bom, Luiz Cláudio? Tudo bem, Greg. Luiz, como deve ser o planejamento de quem trabalha como freelancer? Bom, Greg, pensando que a flexibilidade é um dos pontos fortes, entender também que ele tem prazos para entregar esses serviços. Assumir um compromisso com o cliente, não vou ter chefe, vou ser freelancer e tal. Mas ele tem vários chefes aí, tem o lado bom e o lado ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. Muita gente fala, ah, não tenho chefe, mas às vezes lidar com o cliente é às vezes mais difícil, né? Às vezes você sai de um chefe e queria três, cinco, dez chefes aí. Com certeza, é o que eu ouço de muitos amigos freelancer. É, então pensar nesse aspecto aí. Planejamento, planejamento prévio, comportamento empreendedor, gestão empresarial é fundamental para que esse empreendedor possa ter uma carreira mais saudável, mais sustentável aí. E pensando nesses aspectos aí, buscando um diferencial junto aos concorrentes aí. O planejamento financeiro também, né? Porque ele não vai ter o décimo terceiro, não vai ter um monte de coisa aí, as férias. É isso mesmo, ele vai estar assumindo essas despesas, né? Que quando você, como CLT, seriam custos da empresa, né? E tem o salário, então você tem que pensar assim, olha, eu tenho que pensar nas minhas férias, né? Eu tenho que pensar no meu convênio médico, então tudo isso vai incidir aí nesse preço, né? Nessa formação do preço dele aí para o mercado. E é justamente o que eu ia perguntar, né? Como que o freelancer, ele pode saber o valor justo dele cobrar pelo serviço prestado? Bacana. Bom, pensando na estrutura de custo dele, né? É importantíssimo, despesa de água, telefone, locação, se ele vai trabalhar home office, se ele vai para um co-working, né? Tem que levar isso tudo em consideração na hora de formar a estrutura de custo dele. A hora de trabalho dele, né? Ele tem que saber quanto que ele vale para o mercado aí. Nessa formação do preço de venda, né? Ele tem que também levar em consideração a percepção, né? Do cliente dele e do mercado, né? Porque não adianta também jogar um preço muito acima se não tiver valor agregado. O mercado não vai perceber, o cliente vai entender que está muito alto e ele perde competitividade. Se jogar muito abaixo é perigoso porque ele pode sacrificar margem de lucro e comprometer o negócio dele. E também não valorizar, né? O trabalho dele. E não valorizar, né? Isso aí tem muito a ver com o posicionamento, o preço dele. Então, como que você vai depois reajustar, reposicionar um preço que está muito abaixo e depois jogar para muito acima? Então, tem que saber lidar com isso daí. Outro assunto que tem tudo a ver com freelancer, né? Quem trabalha como freelancer e deseja ter a própria empresa, né? Porque às vezes a pessoa começa como freelancer, sozinha. Só que aí ela precisa de algum ajudante, aí contrata um, contrata outro e opa, já está aquilo ali, já está virando uma empresa, né? Quando ela menos espera. Então, aí ela dá de cara com as armadilhas aí de quem quer entrar no mundo do empreendedorismo e abrir uma empresa. Queria que você falasse um pouco que armadilhas são essas aí que pode afugentar quem quer entrar no mundo do empreendedorismo. Bom, pensar em análise de mercado e em pesquisa, né? Não tem como a gente sair no escuro e agora, olha, vamos empreender por necessidade, sem planejamento algum. É importante que se empreenda por oportunidade, né? A gente tem uma taxa aí de encerramento de micro e pequenas empresas muito alta por falta de planejamento prévio, de comportamento empreendedor, de gestão empresarial que nós comentamos anteriormente. Então, é que o empreendedor possa ter uma análise mais profissional, entender que tem muito freelancer no mercado também, né? Então, tem muitas empresas e tem muito freelancer e aí a gente tem que trabalhar de forma sustentável esse negócio. E o que o Sebrae tem aí a oferecer? Quem planeja? Quem pretende abrir a sua própria empresa? O Sebrae tem quatro cursos aí. Dois cursos são presenciais, que é o Comissário Bem Plano de Negócios e Análise de Mercado. E dois cursos de Educação à Distância, que pode ser feito em até três horas, né? Cada curso aí que eu invista no planejamento e planejamento estratégico. Cursos gratuitos? São cursos gratuitos de Educação à Distância, que pode ser feito no trabalho, pode ser feito pós-trabalho, pode ser na residência, no fim de semana. Então, ele tem aí essa oportunidade, são cursos gratuitos à distância. Legal. E por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz Cláudio. Prazer, Guedes. E até amanhã. E até amanhã.